Viajando aqui para a roça Topei esse pé de cajá aqui Olha o tanto de cajá que tem Tem cajá Olha Minha bicha está boçadinha Olha o tamanho da bicha O pé não é muito grande não Muito grosso Aqui é Caindo mais aqui Aí o povo fala que Que é cajá Caijá não, já caiu né Caijá quando está em cima Caijá Tem muito aqui no chão Caijá Caijá Tchau, tchau.